Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Essa pequena semente é incrível em seus benefícios. Conheça e a desfrute. Mostarda é um dos vegetais folhosos mais nutritivos cultivados e utilizado em quase todos os lugares do mundo. As folhas da mostarda são comumente usadas na temporada de inverno, sendo consideradas oleaginosas desde os tempos antigos. A mostarda é na verdade uma planta cultivada no mundo inteiro e que pode ser aproveitada desde as folhas até as sementes, e o que é muito nutritiva. As folhas e sementes da mostarda são ricas em minerais como cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Além disso, possui antioxidantes como os flavonoides, que comprovadamente auxiliam na prevenção do câncer de mama, próstata, cólon e ovário. Confira agora os 10 benefícios da mostarda. Combate a psoríase. As sementes da mostarda são eficazes contra a psoríase, uma doença autoimune e inflamatória crônica. Prevenção do câncer. As sementes de mostarda têm um conteúdo notável de fitonutrientes antioxidantes como glucosinolato, isocioacinato e curcumina, que protegem contra o câncer. Útil para o período da menopausa. Devido à presença do cálcio e do magnésio, a mostarda pode ser útil para manter a saúde dos ossos, prevenindo a perda óssea associada à menopausa. Combate a osteoporose. 100 gramas de mostarda cozida contém 525 do valor diário recomendado de vitamina K. Ela está diretamente envolvida na mineralização óssea, benéfica para o cérebro. Ela contém altos níveis de selênio, um mineral com ação antioxidante e essencial para o metabolismo do cérebro e da tireoide. Fonte de vitamina K. A folha da mostarda é uma das melhores fontes de vitamina K, nutriente importante na construção de massa óssea. Promove a melhora da visão. A vitamina A é um nutriente essencial para manter a saúde da pele e dos olhos. Desintoxicação do organismo. Devido à presença de substâncias antioxidantes e fibras, a mostarda é um alimento que auxilia na desintoxicação do organismo, eliminando as toxinas prejudiciais. Ajuda no tratamento de problemas respiratórios. Devido às suas propriedades expectorantes e descongestionantes, a semente de mostarda pode ser útil no tratamento de problemas respiratórios. Possui ação antibacteriana. A ação antibacteriana das sementes da mostarda é eficaz na cura de lesões causadas por micose. Sementes de mostarda são consideradas seguras para consumo humano, quando usadas em pequenas quantidades sem exageros. Uma grande quantidade de mostarda, usada diariamente, pode causar irritação gástrica. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!